Olá Itumbiara, sou Francisco Oliveira e estou aqui para pedir a você, nessa reta final, o voto para a professora Graziella com o número 10100. Vocês a conhecem, ela já andou por toda a cidade, trabalha com a terceira idade, dando qualidade de vida e vida para essas pessoas. Trabalha na assistência social como ninguém. Mas agora é a hora, dar a ela o mandato de vereadora para que ela tenha autoridade para representar você de Itumbiara. Eu tenho certeza que ela vai te representar em todas as áreas, saúde, educação, vai ser uma vereadora combativa e vai ser a pessoa que você vai poder contar em todos os momentos. É uma pessoa admirável por sua dedicação e por sua vontade de trabalhar e se virar todos. Vamos juntos nessa reta final, dar o voto para a professora Graziella 10100. Eu na Assembleia estarei aqui ajudando a ela realizar os seus sonhos, que é cuidar da terceira idade e de toda a cidade. Vamos à vitória, se Deus quiser. Professora Graziella 10100.